E aí, gente, estamos vindo aqui na casa, no site aqui do nosso amigo Zé Leite, subidazinha braba aqui, ó gente, olha, que modelinho de casinha bem feitinha ali, não é a casa não, gente, só uma latadazinha, então, olha, organizaçãozinha do dono da casa, olha, ô, né, olha, tudo isso ali, ó, organizaçãozinha ali, ó, olha, tá vendo, ó, obrigado por ter uma casa onde eu passei bem organizado, não, tá vendo ali, ó, vocês verem aí, Estamos vindo aqui na estrada para o sítio do nosso amigo Zé Leite, mostrando aqui o sítio, ó, ó, gente, tá como é bonita aqui, ó, essa planta, não sei como é que chama essa planta aqui, vocês verem aqui, ó, quem gosta nem sequer de neve, ó, tá vendo? Isso aqui na beira da estrada, gente, indo para a casa do nosso amigo Zé Leite, Tabira ali, ó, vou achar a Tabira, ó, isso é Tabira, gente, tá vendo? Oi, tá vendo aqui, aqui é próximo a mais um sítio organizado aqui, vendo? Sebastião, tudo bom? Filmando aqui, Sebastião aqui, aqui, gente, os pésinhos de mamão, bem organizado a casinha aqui, o sítio, chacrazinha, bem organizado, né? Abra aí, as porteiras estão aí Né, os oficial, e eu, e eu chegando aqui, gente, na fazenda do nosso amigo Zé, Zé Leite, fazenda grande, agora aqui, agora aqui é bem organizado, vem Muita, pra vocês verem aí, ó, como é que tá aqui, ó, muitas, muitos pés de corpo, pés de manga Pode fazer o vídeo aqui, velho? Se pode, meu filho, eu já fiz Pode fazer o vídeo aqui? Se já pode, eu já fiz, já tô fazendo, já, e organizado, gente, tá aqui em ritmo de sanhão Mas eu vou já que eu não fazia o forró aqui É o que, tá aí? Vou fazer o arraial aqui hoje Ó aqui, tá fazendo mais uma puxadazinha aqui, ó Mais uma puxadazinha, Zé Leite Cuidado dos cachorros, Zé Leite, cuidado dos cachorros Olha, olha o tamanho dos pés de banana na fazenda do nosso amigo Zé Olha, nossa criação que eu vou lá agora, aqui, ó Olha o tamanho dos mamões, gente, benção de Deus, olha Olha os mamões, é Tá vendo? Senta aí quietinho, senta aí quietinho É, senta aí mesmo Aqui, gente, vamos filmar, vamos aqui que o patrão vai mostrar ali a fazenda do nosso amigo Zé Leite Pé de banana aqui, ó o tamanho dos pés de banana, gente Aqui um Tem um Tem um leão Tem um leão ali, brabo, não, ué Deixa você saber É, um cachorro que não tem do outro, né, tem Maca Maca cheira, gente, pézinho de maca cheira aqui, ó Dá uma viola Garriola Agora tá com o pantinho aí Hoje tá com o pantinho aí Agora pra cá Agora pra cá, vamos mostrar aqui Goiabeira Cadê? Pé de goiabeira, bai Aqui, pé de goiabeira Você não deve botar a fonte de pássaro Neve oficial tá aqui, ela entende de flores, ela não entende de planta não É, ela tem que fazer o vídeo com flores Mamão Fazer aquele doce de mamão É muito bom, muito excelente Pézinho de mamão, isso Olha gente, tem uma plantaçãozinha de milho também aqui, ó Plantaçãozinha, que eu fiz uma plantaçãozinha de milho Pé de laranja Pé de laranja aí, gente, ó Pé de laranja, vocês Olha o canteirzinho, gente, tá? Tá? Tem um pézinho de puente já Pô, pessoal Hoje o zéleite tá aqui, porque eu não tô me esvalidando a chaca de longe aqui Eita, gente, quem não for inscrito no canal, gente, se inscreva no canal E deixa o like Pera aí, tá vendo? Ué, coca Tá desfocando Eita, volta lá Volta lá pra mim Pézinho de coca aqui, gente, ó Tem coca aqui, gente, ó Lembrando que aqui é a chaca São José Chacra não, fazenda São José São José, o amigo Zé É, fazenda São José Olha onde você tá pisando Você tá pisando em cima do meio, ó Olha onde você tá pisando Deixa ele lá mesmo Deixa quietinho Olha o cachorro, ó Cuidado do cachorro aí Aqui, gente, tá Beleza do Não sei, tá aqui, ó Carroça do nosso amigo Zé Leite Tá bonita Tá vendo? Seito muito organizado, gente Lá, no embaixo Tem plantão de palma Lá embaixo Lá no finalzinho aqui, ó Plantão de palma Deixa eu aproximar pra vocês verem Olha Cadê? Pézinho de girimão aí, ó Tá vendo, gente? Tá o sítio de Zé Tá fazendo de Zé aqui É bem organizado, gente Deixa eu filmar daqui Pra vocês verem Daqui do sítio, ó Tudo é, meu pessoal Aqui é que minha fazenda Tá desse jeito Que é organizada Isso vai estar quando você quiser É só criar, velho Vão e trabalhar todo dia E plantar o que tem Quem planta é corno Vai, gente É o sítio de minha Bem organizada aqui, gente Muito bonito Muito bonito mesmo É pequenininho o sítio É pequenininho o sítio É você E é isso aí Vamos andando agora Vamos A boiada, gente Para a terra do Compatão Ali, ó Cadê o outro? Ele tá aí meio escuro Deixa eu ver Dá um aluzão Para o nosso amigo Gênero, é cito e tanto, né? Cadê o outro, hein? O outro tá lá pra detrás Dá pra ver que tá meio escuro aqui Dá um aluzão aí Para o nosso amigo Gênero, é cito e tanto Pinto Florença Aderval, Gaspar Arte, a vida na roça Fez uma live ontem Luiz e o meu sertão Luiz e o meu sertão Coronel Domingo Nascimento, Construção Néus Oficial tá ali, ó Néus Oficial Ela ali faz a vida ali Ela nos seguiu Nós fugimos Ela já tá aí de nós Ela seguiu os nós Aí também tem os irmãos da pecuária Os irmãos da pecuária Lés, Coisa de Alagoas Muito bom o canal dele Boiada chegou aqui agora Moção Corvo Corvo, Moção Corvo Moção Corvo É... Deixa eu ver quem mais Os irmãos da pecuária Gil Nuno Gil Nuno E Aldo Lés, Coisa de Alagoas Falei já Também tem nosso amigo Júnior VR Júnior VR Júnior 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 Viana Viana É Fábio É Fábio Viana VR Fábio Viana VR Vou dar o nome dele aí certo Aí no vídeo Fábio Viana VR Nosso amigo também é Sebastião Oliveira Louvores Rafael Vaqueiro Também um cabo topado Vizinho, admirador dos animais Lidiana Souza, vida de casal de mãe É... Miguel Silva, vida na roça Uhum Viana se ia falar Se vai falar Sua esposa Maria Lira Ligueira Maria Lira Maria Lira Ligueira Um abraço Nascimento Construção Cabra Vé e Márcio Palpade Gilmar, nosso nordeste Gilmar, nosso nordeste E mais amigos aí, né? Que estão Sertanejo E o cumpadre Messias Está viajando Vou mandar um alojão Para nosso amigo Messias, né? O poeta Olha o boizão aqui Olha o tamanho da boiada aqui A boiada que arou lá Vamos, vamos, vamos Dando o rio para quem? E a gente E mais amigos Os amigos aí Que nós não falamos aqui Sintos abraçados Para o negro do goi Para o patone, né? Que é muita gente Ele também é o... Criação animal Criação animal Esse é o pé de manga, né? Pés de manga Pés de manga aqui, ó E esses caras aí tudo Tem um trabalho top, né? Show Olha a boiada aqui Vem assim, ó Aqui, ó Chega, 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 chega Isso aqui é o boi da fazenda São José São José Aqui, a fazenda São José Aqui faz parte da venda São José também? É? Não me sai na memória agora, não Mas tá aqui dentro Acho que aqui é, né? É, aqui é dentro Tá aí, gente Tá fazendo São José Nosso amigo José Leite Zé Leite Aqui, ó Macafeira Macafeira Vai dar um alojão Zé Leite Tá lá dentro Ele tá fazendo café pra nós Eita, cafezinho Ô, Neve Tem um cafezinho pra nós Lá dentro, olha Bora, vamos Bora, vamos Bora, gente Vamos olhar o... Arranca a tapa Vamos olhar o galinheiro Galinheiro Eita, falta galinha, gente Falta galinha pra nós mostrar aqui Não muda de suas mãos, não Agora aqui é bravo, gente É o mais bravo da fazenda aqui, ó Calma Calma, vamos passar aqui Tá aí, gente A fazenda Nossa amiga Zé Leite Fazenda, gente Quem não for inscrito no canal, gente Se inscreva Ó, aqui tem Pode pra cá Aqui tem Tomate Pesão tomate aqui, ó Pesão até tomate Tem plantação aqui, ó Arruda Arruda, gente Se quiser com os ouvidos duendo Bota Eita, é bom pros ouvidos, né É bom pros ouvidos E é? Pros ouvidos E vamos girando, vamos girando, vamos girando Vamos girando, vira Olha Vem mostrar aqui Mais um pedacinho da fazenda Nosso amigo Zé Leite Tem um tomatinho aqui, ó Aqui Tem um tomatinho aqui, ó Aqui tá o cimento Olha, cimento Só falta o pedreiro Só falta o pedreiro, gente Tem um pedreiro aqui pra... Nosso amigo Nascimento Tá aqui, ó Tá aí, Nascimento Aí Faça essa obra pra nós aí, mano Nascimento, vamos mostrar hoje aqui Como é que tá o andamento da construção Desalei Tá devagar Essa pata ali Aqui, ó Acabou um pouco de jovenaria Ó, isso aqui foi um dia de serviço, Nascimento Um dia de serviço aqui, Daniel Aí aqui Aqui eu botei essa radieira aqui Pra dar mais segurança no trabalho Cadê o radieira? Cala a boca, rapaz Ah, sim A radieira passou longe, hein Amarrei essa radia aqui Pra ter essa radia aqui Pra ficar melhor, né Vamos pra ali pros galinhas Deixa eu passar a radiazinha Ó aqui, gente Vamos aqui nos galinhas Com a família do Zé Zé Leite, gente Muita galinha aqui, ó Pra você ver que Pra ser cito tem que ter também, ó Galinha As galinhas do nosso amigo Zé Ó Fugiram tudo delas esse mapa, hein Xim, xim, xim Olha lá, uma galinha lá Com a neada de pinta Lá dentro do garajal lá Olha ali, ó A neadazinha de pinta ali, ó Vocês tão vendo aí, ó Tá vendo? Nossa amiga Nossa amiga do Zé Leite Na sua fazenda Ali tá aqui o pé de abacata Ali, vê se alguém sabe Que pé de abacata Salve Ó, gente Se é um pé de abacata Só todos vêm fazer isso É o pé de memelheiro Faz o memelheiro Ó, gente Vamos fazer a filmagem aqui Tem até fava ali Na fazenda do Zé Leite Ó, fava Pézinho de fava no meio ali, ó E eu já quero dizer Caju Caju é a fazenda dele de tudo aqui Olha E é do roxo Olha, pé de caju do roxo aqui, ó Tem de tudo Na fazenda do Sarrabuí Na fazenda do São José Tem de tudo aqui, ó E assim Vimos aqui, gente Vimos visitar mais um A primeira vez Ali Ó Girimum Ó, gente Olha o girimum Bama Vamos já pra ali Vamos já pra ali E É assim que eu me despido em vocês O patrão tá só na moleza hoje Aqui, ó, Neves Terminou, Neves Segura aqui, Neves Chega Neves Neves Vem aqui Aqui O patrão Mostra aqui As bananas Pede umas bananasinhas Girimum E E E Bastião Bastião passando aí de novo, vai Tudo bom, Bastião? Tá bom, Bastião? Bastião Pera aí Ó, gente Tá aqui a casa do nosso amigo Zé Leite Aqui com o meu organizadinho Tá aqui na fazenda do nosso amigo Zé Leite Segura aqui, Neves Chega Segura aqui Deixa o meu eitonho aqui pra nós terminar o vídeo aqui Terminou o eitonho Tô com os braços todos cheios Cadê o eitonho? Olha aqui, Neves O arado Sala aí em cima, Gabriel Sala aí em cima Mostra aqui, Neves Mostra aqui, Neves O arado aqui Foi a aração Lá na fazenda Tá desfocando Tá Bracarrão Vamos encerrar aqui o vídeo aqui Vamos lá, Minha, Minha Sinagra Achei, ali o arado Duas abóboras gigantes Aqui já tá no Com as bandeirinhas e tudo, né? Já pedi a vocês Se não for inscrito Se inscreve no canal Ative o sininho Deixa o like Que é pra fazer o seu canal E convido mais um amigo Pra fazer parte do nosso trabalho Que é pra nós chegar aos 700 Vimos aqui, gente Visitar a fazenda Nosso amigo Zé Leite, né? Ele deu a liberdade Pra nós vir aqui Fazer o vídeo Estamos encerrando Esse vídeo aqui Não sei se ele vai querer Quer aparecer no vídeo Gente, pra vocês terem uma ideia Do tamanho das bananeiras Olha lá, gente A altura da casa E olha as bananeiras Passando lá do outro lado Aqui a casa E olha as bananeiras Tá aí, gente Aqui a fazenda Nossa amiga Zé Leite A fazenda Bom O que é o nome da fazenda? São José Fazenda São José Vamos mostrar ali Dentro da fazenda São José Deixa eu mostrar aqui pra vocês Segura aqui, né? Porque cada um Vou tirar foto Tu vai carregar não, né? Ô, Zé Tu vai carregar seu giriú Agora tem bantinho Olha aqui, gente Agora Aqui A casinha do nosso amigo Zé Tem até televisão Aí no meio Tá vendo? Geladeirazinha Som O barraco O barraco do nosso amigo Zé Bele organizado aqui, gente Tem de tudo aqui, ó Tá vendo? Nosso amigo Zé Leite Fazendo nosso cafezinho, né, Zé? Tô fazendo um cafezinho aqui Com os amigos aqui Valeu Nosso café deve ser bom Aqui tem um touro E tá dando um cavalo Tem de tudo aqui, gente O touro e o cavalão aqui Tá vendo, ó, gente? Vamos pra cá Pra fora Pra não encerrar o vídeo E tá aqui, gente Vendo aqui na fazenda Bom Jesus Chega, né? Pra cá Segura aqui Pra não encerrar o vídeo Encerrar o vídeo, gente Pegando essas... Essas criancinhas Que na fazenda da leite Tem aqui, gente Olha lá Olha o tamanho, gente Pega um aí, então Pra vocês verem Que a fazenda do Bom Jesus Não é fraca, não Olha o tamanho do jirimu, né? Isso aqui é uma riqueza Que vai quem tem sítio Tá vendo aí, ó? Veja aí Dê mais valor ao sítio, gente O sítio é lugar bom de se morar Onde tem de tudo Você veve de tudo Da agricultura Veve do gado Veve de tudo dentro ainda De tudo que você plantar E fazer no sítio Você tá ganhando Não é perdendo, não E quem não foi inscrito, gente No canal Se inscreva no canal Ativa o sininho Deu joinha Vem me visitar aqui A fazenda Nossa amizé, Leite E... Chama Chama na bola Chama na bola